Salve, bobos. Tudo bom? Bom dia. Olha, essa análise tá pegada. Foi uma conta bem, bem, bem... É? Eu fiz muitos cortes, tá, nesse vídeo. Muitos cortes e cortes secos, sabe? Eu não sei editar mesmo. Vocês vão perceber que eu dei vários cortes, mas é porque a análise foi bem longa essa, tá? Não foi que nem as outras, assim, que normalmente eu faço de primeira e etc. Essa foi um pouquinho mais longa. Infelizmente, então, nesses processos de cortes, eu cortei algumas dicas que eu dei ali na conta. Mas o resumo dessa conta se resume a artefatos, né? Dicas de artefatos. O que farmar, quais artefatos farmar. Basicamente é isso que tinha e provavelmente eu tenho cortado aí no meio. Eu cortei algumas tentativas no abismo, mas dê uma olhada como é que tava nessa conta, cara. Dê uma olhada, os artefatos estavam bem tristes. Não liguem aí no meio do vídeo se eu falo... Se eu brinco com a pessoa, às vezes, falando... Meu Deus, que artefato merda! O que você tá fazendo? Essas coisas... É o crime anda live, é mais descontraído mesmo. O pessoal já entende isso, né? Você lendo o chat ali, você percebe que o pessoal tá rindo e etc. É... Fora que é sub há dois meses, então já me conhece, já sabe o meu jeito. Né? É... É isso, fiquem com o vídeo. Falou-se. Esse... Esse moço aqui não tá full pro ciência, né? Tá com chapéu de dano crítico? É dano crítico. E o cálice anemo, né? Tá, tem poucos chapéus aqui, né? Uhum. Complicado, né? Uhum. Tá, não temos proficiência. E aí, chat, o que eu faço? O talzinho é level 80? É, é fim. Será que a gente vai fazer esse abismo aqui? O que vocês acham, chat? Ó, temos quatro cálice no level 20. E dois cálice T4. Dois level 12 aqui. Temos alguns chapéus aí, né? Não chega a ser oito chapéus level 20. Temos sete level 20. Um level 16. Tá meio deprimente isso aqui, né? Será que a gente vai... Com fio? 24 horas fazendo aves? Deixa eu ver, ele tá a vida. Bônus Pyro e Tasha. Três estrelas no máximo. Vamos ver, vamos ver. Será? Lança do Yu-Gi-Oh! Essa ampulha tá meio dura, hein? Essa aqui é pra não morrer, né? Aproveitar que o Banish não tá curando muito, né? Tá com dano Pyro e Tasha. Pega mil de vida aí, né? Pra dar aquela tancada, né? Dar aquela segurada. Brabo, brabo. Essa pena aqui é a mesma coisa, né? 18% de defesa pra dar aquela tancada. Com 500 de vida. Nice, nice. Aí é bom, é bom, é bom. Parece T3, Giga, chat. Dá aquela segurada, né, chat? Bora, brabo. Acho que eu não vou nem de usar essa rotal, não, chat. Tá meio lixo isso aqui, hein? 40 de Tasha. Tá com essa arma obscura. Então o dano Christian nem tá tão alto. Não tem proficiência. Acho que eu vou de... De Xiao e Raiden, mano. Mas é que esse Xiao vai dar pouco dano aqui, pra ser sincero. Ninguém pra tirar resistência pra ele. Ó, mas tanto faz. Tanto faz. Barbatana quebra-ondas. É, acho que eu mudei de ideia. Acho que eu vou de... Deixa eu ver como é que tá o Xiao aqui, peraí. É, Ñx. É. 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 Nossa, que cale-se. Mas a gente não tem outras opções, né? É esse mesmo, o melhor de todos. Dale, hype, esse, hein? Esse é bom, esse é bom. Pô, que homem, tá triste isso aqui. Os bonequinhos tá tudo no 80. Meio triste. Deve logar só, fazer as áreas e sair, né? Nem gasta resina. Nossa senhora, eu acho que a minha conta é level 45. Ele, antes de eu farmar minhas resinas, já tá melhor que isso aqui, já, oi. Deve ter mais até 35, pado. Pra mim que eu usaria Shao com Ken também, tá ligado? Não temos muitas opções aqui, né? Só se eu fosse fazer triple, triple anema aqui, chat. Shao, Kazuha, Venti e Juna. Parece hype? Poderia ser também a Rosário, né? Rosário e Juna. Mas essa Rosário aqui, cara... Hoje não, né? Hoje não, né? Mudar arma do vento aí, ele tá com uma T3. Ah, mas também tá tristaço esse vento aqui, véi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o vento em Fuanemo. Porque... Ele vai fazer mais reação, né? Do que o Kazuha. O Kazuha, talvez eu tire o sombra verde dele, né? Eu vou usar esse lixo assim mesmo, tá bom. Tá bom porra nenhuma, tá um lixo. Sabe que chapéu de taxa tem aqui que eu posso usar? Só o do esquisito aqui. Tomei um ad da Cartoon Network. Caralho, Cartoon Network, velho. Lembro quando eu assistia Coragem ou Cão Covarde na Cartoon Network. Coragem ou Cão Covarde na Cartoon Network. Johnny Bravo. Nossa, bom, hein, cara? Que época boa. Porra. Billy Mangy. Nossa, brabo. Brabo demais, hein? Tá, o Chiquinho, como é que tá? Meio deprimente de dano crítico, né? Calha, se a gente não tem muitos... Bom, é a vida, né, chat? É a vida, né? Não temos como fugir da vida. Tá meio lixo os artefatos aí, mas é a vida, cara. Deixa eu ver a Xang, pelo menos. Se a Xang tiver boa, eu já tô feliz, mano. É, tá uma merda. 40 e 60, cara. Caralho, cadê o Calle Cipyro? Oi. Oi. Gostava também. É, chat, vai assim, né? Fazer o quê? 40 e 60. É. Pera, a Jona tem equipada? Nossa, bem equipada, hein? Impressionante, né? Muito bem equipada. Ó, delícia essa de um ônibus, hein? Incrível. É que pariu, cara. O que será que é melhor? 20% de vida? 22 mil. 21 mil. Incrível. É, mas não, cara. Boa. Teve bom esse, hein, Kachete. Esse segundo time, hein? Meu Deus. Gains, cara. Cara, esses bichos voam que nem papel, cara. Eles voam lá pra cima. Muito quesquisito. Vamos lá. Tá, gente. Tchau. 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 E aí É, chat, esse aqui vai ser doído, hein? 18 mil no pulo do chão, chat. É, rapaziada. É, rapaziada. O chão já tá fraco e tem um total de zero buff sendo aplicado. Os lobos ainda tem resistência a Nemo, velho. O problema não é o personagem, o problema é o estado da conta. O abismo já muda amanhã, só reseta normal. Ainda vão ser os lobinhos. Os lobinhos maravilhosos. Mas a Xiang tá com 60 de dano crítico, tá bem lixona também. Vou tentar pegar a energia com o rapaziada aqui, peraí. Para o ult da Xiang, sai. Ah, eu vou matar os bichos, mano. Vou ter que resetar. Eu quero chegar na última parte e full ult aqui, mano. Porque qualquer coisa, depois eu só faço a segunda, tô ligando. Já se eu fizer a segunda e faltar a última, eu ter que resetar só por causa da energia, é meio triste. Tô há 30 minutos na live e até agora não teve padoru. Que porra é essa? Live gravada. Só que é errado que começa a ver que merda é essa. Da F5, né, teu esquisito. Ah, esqueci só do E da Shogun, né, chat? Só dou um importante aqui pra buffar pelo menos o Zuchun. Tem 1, 2x. Muito bonita, né, gente? Essa pinta dela aqui, ó. Quando eu era mais adolescente, eu gostava de covinhas, velho. Eu nunca tive covinhas, né? Eu gostava de covinhas, achava bonito. Hoje eu quase não vejo covinhas, né? F covinhas, no mundo moderno, não tem mais isso. O Zongli, para de dar escudo aí, cara. O Zongli, para de dar escudo aí, cara. Ah, o bicho teleportou pra trás de mim, mas sem me bater. Novidade essa pra mim. Vini, briada pro Paulo, seja bem-vindo. Tá horrível time aqui, chat. Já era pra ter matado os dois lobos, já. Assim, né? Já era pra ter matado os dois lobos é uma palavra forte, né? Com os bonecos com um 60 de dano crítico, mas... Acho que daria se eu jogasse perfeito, né? Eu consegui pegar a Nomerix. Por que é que o Shao não... Ah, deixa pra não fosse. Aqui tá sem energia agora, na próxima rotação. Cara, o lobo não perdeu nem metade da vida ainda. É isso mesmo? Que isso aí, cara? Cara, ela jogou um negócio aqui, cara. Cara, esse que tá com um buff de 40% de ataque aqui, velho. Alguém sabe quanto tempo dura o debuff das sessões do Traveler Anemo? Quantidade de tempos em segundos. Cara, o que é isso? Ó, tá nice. O Tempem tá melhor ainda. Vamos utilizar a Radiance da rotação. Aumentar o dano da Ultimate. Agora vai, chat. Ô, meu nome não é Job Scleuto Joaquim, cara. Agora vai, ô, meu nome não é Job Scleuto Joaquim, cara. Pode confiar, mano. Pode confiar. Ó, meu nome não é Job Scleuto Joaquim. Morre logo aí, cara. Cara, o bicho nem tem HP, velho. Mano, ele é imortal? Que que é isso aqui, cara? Há quanto tempo que o bicho toca essa vida? Ah, não, cara. Broxei, velho. Caralho, o bicho ficou com um de HP há duas horas, velho. O cara virou o Trim da Mary agora, passiva nova do Lobo aí. Trim da Mary, cara. Que que é? Ah, velho, vai tomar no cu, cara. O cara virou o Trim da Mary ali, velho. Alguém sabe quanto tempo dura o debuff do Traveler Anema aí? Alguém falou, chat? Não, né? Quem joga de Traveler? Talvez com o Traveler Anema dê pra fazer algo. É, vou ver se os livrinhos do Dragões também. Talvez o livrinho do Dragões me dê os segundos que eu preciso, né? Talvez não, né? Quase certeza que ele vai me dar os segundos que eu preciso. Talvez eu tenha que pegar um bom RNG aqui na primeira parte também. Um, é um, esse show tá muito ali, né? O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. pta Tchau, tchau. Tchau. aí, mas não dá, cara. Minha coisa mesmo, level 38 e mais coisa que isso aí. Acho que a minha também. Acho que a minha também. Tá de one aí. Boa. É, cara. O pior é que o time 1 tava bom, tá ligado? Pra passar. Se o time 2 estivesse um pouquinho melhor pra esse abismo, mesmo que uns artefatos tão lixo assim, dava pra passar mais rápido. Mesmo que os artefatos lixos. É que o Shao nesse abismo também não tá muito legal, que os lobos tem resistência a Nemo. Por isso que eu tava cogitando usar o o Traveler pra tirar resistência. O Traveler era a Nemo C6. E esse? Tem C2 do Traveler Gel? Pessoal, tem C2 do Traveler Gel? Só que seu artefato na sua conta tá muito triste, ô, Kiumi. Muito triste mesmo, véi. Você já gastou suas resinas? Tô até achando que não, né? Ah, não. Não gastou, não. Tem uma aqui ainda. As zunhas, hehehehe. Obrigado pelo follow-up, menino. Tem uma aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Yomi Farmar artefato? Vai dar certo, mano Vai dar certo, confia, velho Confia Ou meu nome não é Rodolfo, mano, confia Fim Fim Fim